Vamos conversar agora com o gerente de marketing da Icatu Seguros, Rodrigo Moreira Padova, que está recebendo pela Icatu, não é? Uma das agraciadas com o top de marketing da DVBRS 2015, onde ela está com um case muito interessante que se trata do conhecimento, a plataforma do conhecimento, para as pessoas terem mais uma ideia da importância do seguro de vida, é ou não é? Isso mesmo, é um projeto que visa a conscientização das pessoas sobre a importância de se planejar e se proteger para o futuro. Então, a gente desenvolveu uma série de conteúdos interessantes e interativos para as pessoas se conscientizarem e atingirem o que a gente chama de estado de lucidez, perceber a importância do produto e entenderem a necessidade de começar a se planejar e se proteger. Rodrigo, o projeto desenvolvido pela Icatu Seguros sobre educação financeira utiliza simuladores interativos, vídeos e cursos online para planejar o futuro. Como foi desenvolvido este trabalho? Foi um trabalho, foi mais de um ano de desenvolvimento, a gente pensou, geralmente os conteúdos de educação financeira, eles têm uma complexidade de aprendizado, então a gente buscou, numa linguagem simples e fácil do aprendizado, então seja num curso, um e-learning, ou um vídeo, ou um jogo interativo, fazer com que a pessoa tenha acesso ao conteúdo de uma maneira lúdica, e assim ela vai... Se conscientiza mais. Se conscientizando cada vez mais sobre o produto. A Icatu Seguros é uma das 15 finalistas do prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga, de inovação de seguros, com o case Os Bebês da Virada, de sua autoria. Parabéns sobre este case e esta premiação. É, a gente está entre os finalistas, a ação Os Bebês da Virada foi uma ação inovadora para o mercado de seguros, a gente, no Réveillon de 2014 para 2015, fizemos uma promoção, em que a gente agraciou os bebês nascidos no Réveillon, com R$ 2015 investido no plano de Previdência. Uma grande iniciativa. Isso, é uma forma da sociedade entender o produto Previdência, através de uma distribuição gratuita, e bastava só que o bebê nascesse no Réveillon, era a condição da campanha. E a gente teve uma repercussão bem positiva em todo o Brasil, foram vários bebês agraciados, e a gente está torcendo para esse case ganhar também lá no prêmio de Antônio Carlos de Almeida Braga. Cumprimentos por esta premiação que estás recebendo hoje, e também por este aí, que com certeza será premiado. Um grande abraço e parabéns. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado.